Alô pessoal, bem-vindos a essa série de vídeos sobre acessórios eróticos, fechando essa série de três sobre acessórios eróticos dedicados ao prazer feminino, à saúde feminina e principalmente aos momentos lúdicos do casal. Terceiro acessório, pezinhos, vamos lá, pezinhos. O performance íntima, pezinho, é um acessório em forma de cone, parecido com o absorvente interno, feitos de resina e pesam entre 20 a 70 gramas. São confortáveis e higiênicos, desde que você os mantenha limpos e lave-os com sabão neutro. Com os pezinhos mais leves, olha a dica, com os pezinhos mais leves você adquire movimentos rápidos. E com os mais pesados você adquire maior força muscular, você se torna um avião quando você exercita essa força muscular, exatamente. Se você é bonitona, você vai virar um avião se você fortalecer essa musculatura interna vaginal, ok? Dica, durante a menstruação pare por alguns dias os exercícios e no caso de gravidez, consulte o seu ginecologista de confiança, ok? Baseado no pompoarismo. Dicas maravilhosas para você praticar o pompoarismo, aprender através dos pezinhos. A. Relaxa a musculatura vaginal na posição que você achar mais confortável. Em pé, com as pernas semi-flexionadas, deitada ou na posição de cócras, introduza o pezinho até o segundo anel vaginal na altura onde se coloca o absorvente interno. E contraia a musculatura várias vezes. Vá aumentando o número de contrações à medida que você sentir mais força muscular. Então, são exercícios praticamente diários. Coloque o pezinho na entrada vaginal e faça leves toques com o dedo médio. E introduza o pezinho só até a metade e tenta sugá-lo totalmente para dentro da vagina. Um exercício gostoso, prazeroso. Se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, vá tentando. Na sequência, aumente o desafio. Com a força vaginal, tente fazer o pezinho subir até o máximo que você conseguir. Com este exercício, você estará se preparando para a técnica de sugar o pênis. Exatamente. Que causa uma sensação deliciosa para o homem. E se você utilizar essa técnica e incorporar uma outra técnica da Ásia, na Índia, que se chama Kabaza. Que você, além de contrair essa musculatura interna vaginal, você contrai o abdômen, isso faz uma sensação, uma sucção deliciosa no homem. É uma técnica já milenar e que algumas mulheres praticam, mas requer muito treinamento. Kabaza. É a contração da musculatura interna vaginal com, ritmado com as contrações abdominais. Ok? A dica C. Movimento de expulsão. Com o pezinho já introduzido na vagina, de cócaras, tente usar sua força vaginal expulsando o pezinho para fora da sua vagina. Se você achou fácil, tente fazer na posição deitada ou de quatro. E se você já é praticante de yoga, melhor ainda, procure fazer nas várias posições, especialmente aquelas em que o quadril fica acima da cabeça. Quando conseguir, significa que já está no nível avançado de pompoarismo. Gente, esses pezinhos são maravilhosos e são indispensáveis para a prática do pompoarismo. São acessórios já milenares e que podem trazer muitos benefícios se você seguir as técnicas corretamente. A professora Celine descreve com minuciosidade nos livros que ela escreveu e também nos cursos, atendimento individual e atendimento coletivo, sem vulgaridade e sem nu. Então, você mulher, cuide da sua saúde. E você homem, incentive a sua mulher a usar os acessórios. E caso você tenha uma abertura maior para os momentos lúdicos, sexuais, incorpore esses acessórios que valem super a pena e que são bacanas para aumentar o time, o preâmbulo sexual. E, consequentemente, a mulher ganha saúde, a mulher ganha jovialidade, há uma estimulação maior da produção de estrógeno e você homem consegue manter-se por mais tempo em estado de direção, aumentando assim a sua potência, a sua virilidade, auxiliando a sua mulher a obter mais saúde e prazer. Ok? Um abraço a todos. Obrigado. Foi feito num local que eu aprecio muito, que é a Biblioteca Galveias, em Lisboa, e que sempre inspira novas ideias, porque é uma biblioteca onde o José Saramago estudava, onde o José Saramago criava e pensava nos livros com os quais ele foi premiado com o Prêmio Nobel. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Bom final de semana a todos.